O Balanço Geral, nós vamos trazer aí algumas informações importantes e fazer uma pergunta para você. Você sabia que existem mais tipos sanguíneos do que esses que conhecemos, os tradicionais? No ano passado, uma criança com tipo raro de sangue na Colômbia precisou de ajuda e a esperança veio aqui do Brasil. Agora a Univale quer criar um banco nacional de dados com as informações de pessoas com sangue raro. E é o que nós vamos ver na reportagem. Você conhece os tipos sanguíneos mais comuns A, B, A, B, O, correto? Mas já ouviu falar no Bombay, Parabombey ou O, falso? É um fenotipo de sangue raro encontrado em poucas pessoas ao redor do mundo. E foi exatamente esse tema que as alunas de biomedicina da Univale se interessaram em pesquisar depois da proposta feita pelo professor delas. A intenção agora é desafiadora, criar um banco nacional de dados que possa facilitar o encontro de pessoas compatíveis com esse tipo de sangue. Está entrando em contato com algumas instituições de outros estados, está sendo muito bem aceito. E tem instituições que vão fazer apenas a coleta e mandar para a gente, e outras já vão fazer a coleta e o screen e mandar para a gente os resultados já, que é o fenótipo Bombay. Uma vez que quando há uma necessidade de uma transfusão de uma pessoa que já tem esse sangue raro, haja já um cadastro nacional com pessoas que já se sabe que ela possui esse sangue raro. Ou seja, a partir do momento que você já sabe que você possui um sangue raro e você é convocado para realizar essa doação, você sabe que aquela sua doação vai ser vital para salvar a vida daquele paciente. A expectativa é concluir a pesquisa das estudantes até 2020 e analisar amostras e exames de 230 mil pessoas. Para isso, elas também precisam de colaboração. Vai trazer muitos benefícios futuramente, porque a gente vai estar identificando um fenótipo raro, que futuramente a gente pode estar disponibilizando esse dado para o Ministério da Saúde e ainda estar evitando uma incompatibilidade transfusional. Pretendemos tentar bolsa no que vem e parcerias, se empresas quiserem contribuir com a nossa pesquisa, desde gráficas até empresas que produzem os tubos de ensaio, qualquer tipo de ajuda a gente está aceitando. Segundo os pesquisadores, é mais fácil uma pessoa encontrar a compatibilidade de medula óssea do que o fenotipo raro de sangue. A pesquisa vai ajudar até outros países a localizar pessoas com o mesmo tipo sanguíneo. No ano passado, uma cooperação inédita salvou a vida de um bebê de um ano e três meses na Colômbia. A TV Cidade, filiada da Record TV, em Fortaleza, mostrou essa história. O sangue de um homem com o mesmo fenotipo sanguíneo, este raro no Brasil e também na Colômbia, foi enviado do Ceará para lá. Foram 17 horas de viagem, 8 mil quilômetros percorridos e o desempenho de dois países para que tudo desse certo. Quem participou da ação sabe da importância. Eu me senti realmente a guardiã de uma vida carregando aquela mala. Podia até a minha bagagem não ir, mas aquela mala tinha que ir, aquela maleta. A importância da doação voluntária de sangue precisa ser lembrada todos os dias, porque quanto mais pessoas puderem doar sangue, estiverem saudáveis, abraçam essa causa, mais a gente vai poder fazer gestos como esse, não tão chamativos assim, porque é de um país para o outro. Mas quando a gente transfunde o paciente em Calcaia, aqui em Fortaleza, a gente está fazendo a mesma coisa, só não tem o transporte. É muito importante mesmo, viu? E você pode ajudar a pesquisa, anote aí o e-mail, é o bombaí com y, arroba gmail.com, bombaí, arroba gmail.com. As estudantes precisam do apoio de gráficas, empresas que forneçam aí tubo de ensaios e qualquer outra colaboração que pode ser aí combinada pelo e-mail. Obrigado. Obrigado.